Bom, eu chamo João Pedro Barreiros, sou o diretor do curso de Guias de Natura Tereza, que está aqui a realizar uma iniciativa no âmbito de uma disciplina que faz parte do currículo deste ano, o ano dos finalistas, portanto, logística e planeamento, e neste caso concreto, a ideia é uma ação de amostragem desta praia, com a recolha de dados sobre o que é que lá está em termos de poluentes que tenham uma estrutura sólida fixa, neste caso, sobretudo plásticos, e usando as beatas de cigarros como exemplo da quantidade de poluentes que são depositados num determinado espaço, por ação negligente humana, naturalmente, que têm a ver com muitas coisas, a Montante e o José, e não só é um exercício académico importante, como é também um dever de sensibilização pública, devido ao gravíssimo problema que é hoje em dia a questão dos plásticos. E nestas contas preliminares o que se verificou foi de facto que nesta área desta praia, que é pequena, portanto, a falar de uma área de 3 mil metros quadrados, encontramos o equivalente a 20 mil massas de cigarros, o que só por si é significativo da quantidade de inertes poluentes que aqui possam estar depositados, e portanto agora é só fazer as contas em termos de arquipélago e de zonas costeiras para se ter uma noção de imensidão de poluentes que graça por todo lado. Então, a iniciativa que a gente teve hoje faz parte do curso de dias da natureza e do evento que nós fizemos através da cadeira de saúde, ambiente e lazer. Nos outros dias estivemos mais ligado à parte teórica e à consciência ambiental em zona terrestre, através de um trilho na ribeira do Porto Gedeu, e hoje estivemos mais ligados aqui à zona da Prainha e ao pé do mar e quisemos falar de um assunto que está muito em voga e que é realmente preocupante, que são os microplásticos que encontramos. E a verdade é que foi assustadora a quantidade de microplásticos que encontramos e ainda mais que isso foi a quantidade de beatas. Ou seja, em poucos metros quadrados nós encontramos 1.379 beatas e 20 mil massas de tabaco. Ou seja, faz parte da consciência das pessoas não deixar estas coisas aqui para os outros usufruidores da praia apanharem. Quisemos chamar o máximo de pessoas cá para também terem este impacto visual e este impacto de trabalhar nesta área para entenderem aquilo que a gente está a fazer e que a gente trabalha todos os dias. Como o curso de dias da natureza está muito ligado à consciencialização ambiental e a trabalhar com o ambiente, achámos por bem fazer este evento e acho que correu muito bem. As pessoas ficaram muito felizes e sentiram realmente que isto é um assunto preocupante. agora basta mostrar para fora que este assunto é um assunto sério e que nós temos um ponto a fazer no futuro para isto melhorar. Eu sou o Luís Souto, sou o professor de logística e planeamento do curso de guias da natureza do terceiro ano e também do disciplina de saúde, ambiente e lazer. Esta iniciativa inseriu-se no âmbito especialmente da cadeira de logística e planeamento, onde nós tentamos fazer com que os alunos pudessem organizar, realizar a logística e planear uma atividade que, de há uns anos para cá, se tem enquadrado na realização de um fim de semana de guias da natureza. Este ano, o primeiro dia, que foi numa sexta-feira, realizaram-se uma série de palestras sobre temas escolhidos pelos alunos, com um interesse diverso. No segundo dia, houve passeios e, à tarde, uma sessão de meditação, inserindo-se no âmbito da saúde, do ambiente e do adolescente. Neste terceiro dia, houve também passeios de barco e uma ação de sensibilização sobre microplásticos e inertes poluentes na nossa praia da Angra do Rio. Tchau!